Pô, eu joguei no Corinthians, fui campeão pro Corinthians. Cara, eu respeito, assim, eu amo o Corinthians, mas o meu amor do Corinthians é diferente do torcedor, cara. Pô, eu não deixo a minha família pra assistir um jogo do Corinthians. Óbvio, eu também não faço isso. Eu não gasto dinheiro pra caramba. Então, assim, tem torcedor realmente que faz de tudo pelo clube, você entendeu? Mas o meu carinho, meu amor é ver o jogo do Corinthians estar ali torcendo, é torcer que o Corinthians saia dessa fase. Então esse é o amor que tem pelo clube também, assim, como respeito e amo o Vasco, como respeito e amo a Roma também. Só que é diferente, só que é diferente do torcedor, na minha opinião, entendeu? A gente tem um meme que a gente fala aqui, que o Cagliari é um time de merda. Você jogou no Cagliari, né? Joguei. A gente brinca. A gente zoa muito o Cagliari aqui. Mas não do nada. Tem gente que fala, por que você zodeia o Náutico? Daí o Cagliari. A gente já odiou o Cagliari, o Náutico, o Cuiabá. Leandro Castanjo jogou no Cagliari. Aquela merda. Joguei três meses no Cagliari. É porque depois que eu tive uma cirurgia, um problema grave de saúde, aí a Roma me prestou para dois clubes para ganhar ritmo. Aí foi para o Torino e para o Cagliari. Você gostou mais de qual? Mais do Torino. Com certeza. É que o Torino tem uma história, uma bagagem. É, não, muito legal. O Cagliari ali é, assim, o lugar é lindo, cara. A Sardenha ali é, aquela praia é linda. Nossa, é lindo demais. Mas Turim ali, o torcedor assim, ama o clube, aquele negócio. Me apaixona. Você vai lá, o lugar de tomar café chama bar, né? Sim. Então você vai no bar ali tomar um caputino ali, o torcedor, você nem paga, cara. Sério? E dentro de Turim, que é ali, tem mais torcedor do Torino que da Juventus. Sério? Dentro de Turim, é isso aí. O torcedor da Juve é mais nacional. A redondeza, né? É, mais nacional. Dentro da cidade é mais Torino. É, e tem uma coisa meio que assim, o Torino é o clube do povão ali e a Juventus é o clube da elite, né? É, mais ou menos. A Juve seria o clube dos operários, sindicatos, mas tipo assim, um time meio parecido com o Corinthians, a Juve. Só que mais nacional, nacional. A Juve, desculpa, o Torino realmente é da cidade, é o cara que mora ali, que cresceu. Eu torço pro Torino, é o nome da cidade, sabe? Porque pra nós aqui é Turim, né? Mas pro italiano é Torino mesmo. Então assim, da cidade ali mesmo, é muito torcedor do Torino. Só que a Juventus é, eu não sabia, eu cheguei lá, eu descobri, a Juventus é a maior torcida da Itália, né? É interessante. Eduardo, você que é tão fã, pega na mão dele, que o homem pegou na mão do Totti várias vezes. Já peguei aqui duas vezes. Pega no ar. Mano, peguei no ar. No ar, mas faz agora, o momento vai ficar na história. A mão que pegou em Totti. Francesco Totti. Peraí, eu volto em instantes. Vai lá, vai lá. Qual que você falou que é o apelido do Totti lá? Queco, queco. É Queco? Queco, é o de Francesco. É Francesco Queco. É Queco. E você falou que ele era o dono de Roma? Ele é o dono de Roma. Dono de Roma. Fala, tem mais moral que o Papa. Por que aquela vez ele não quis ir pro Real Madrid, Castanho? Pô, o cara é o dono de Roma, não tem como, cara. Eu não iria também. Sério? Eu não iria, porque, cara, você pensando a longo prazo, ele iria pro Real Madrid. Ele iria jogar três, quatro anos no Real Madrid. Na Roma ele jogou até os 41, né, cara? E ali, aí. E aí é a idolatria. Roma. Eu voto geralmente, eu não voto com nome. Tamo, meu. Aí eu tenho essa aqui, que é do tempo do Roma. Essa aí é antiga. O cachorro dele chama Tote. O cachorro chama Tote. Caramba. Aí tem essa aqui, mais esse. Eu tenho mais, né? Tem blusa e tal. É que essa aqui foi a que tá sem lavar. Tá disponível. Aí tem essa aqui, que eu amo, essa azul. Que legal, cara. E tem essa aqui, que é a... Ah, essa aí eu tava. Nessa época eu tava. É do Queco. É do Queco, meu. Nessa época eu tava. Essa aqui. Essa aqui é que você jogava. Essa aqui foi 2013 e 14. É isso aí. Essa aí, frontista, caramba. Essa é a camisa mais bonita da Roma pra mim, essa aí. É, linda. Não, a camisa da Roma é muito bonita. Uma que eu não consegui pegar, a dele. Aí a gente tá falando dele. Eu nem ia entrar nesse mérito em você que puxou. Não, é que eu puxei. A gente, eu queria pegar da despedida dele. Ah, legal. Porque não vendeu aqui, né? E aí, pô, uma vez eu comprei uma camisa na Itália. Que eu, do Brecha, que eu achava muito legal por causa do Bajo. Aí eu comprei no site do Brecha. Só que, meu, pra trazer, é um absurdo. Uma cacetada aí, grana, né? Vai, vai. Quem sabe, vamos ver, vamos ver aí, né? Quem sabe a gente vai sair. Não, onde é que você vai levar pra Itália? Legal. O Castanho vai comprar o Futirinha. O Castanho vai comprar o Futirinha, nós vamos lá pra Itália, na casa. Dar beijo na boca do quê? Fazer churrasco pro Totti. Fazer churrasco brasileiro. Vou fazer o meu hambúrguer pra ele. Sim. Pro Chico Totti. Vou fazer o meu carbonara pro Chico Totti. Eu quero dar um beijo nele, assim. Fazer um beijo. Maquê. Fazer um maquê pra ele. Maquê. Cato. Maquê. Maquê. Cara, a gente sempre dá o exemplo do Pelé, cara. O Pelé foi super solícito com a gente. Eu ainda... Desculpa. Ah, é? Eu sempre trato o irmão... Tirei foto dele com o Pelé. Eu esqueci de tirar com ele, porque eu tava tão nervoso. Eu não tenho foto com o Pelé, porque ele não quis tirar. Eu tava tão nervoso que eu não consegui... Eu não reassocinei, cara. Por isso que você tem que escolher melhor as suas amizades. Escolhe direito, porque na hora que você vem do lado do Pelé, o cara não tira foto Mas agora você trouxe o Castanho pra levar nós pra ficar amigo do Totti. Não, agora se você for, você vai tirar minha foto com o Totti. Eu vou tirar a foto com o Totti e eu não vou participar. Mas vai ter porrada. Não, mas cara... Uma foto com o Pelé é histórica. Não, então, tiramos uma foto com o Pelé e se ele foi tão solícito com a gente, cara... E aquela coisa, eu era o último da fila. Sim. Ele mandou todo mundo esperar, todo mundo enchendo o saco dele. Já tinha 70 e poucos anos. Foi no ano da Libertadores. É. Naquele dia a gente percebeu que venderam o Pelé que ele só falava a groselha, né? E naquele dia, naquele evento, ele falava assim... Eu acho que o Santos tem um time melhor individualmente, mas o Corinthians eu acho que passa porque o coletivo dele é melhor. Na análise da semifinal. Foi bem antes. Isso aí aconteceu. E depois todo mundo... É, Pelé fala que o Santos vai perder, não sei o quê. Mas sabe, ele fez uma análise. Fez uma análise. E aí vendem como era... Pô, a mídia brasileira vendeu o Pelé como pé frio. O cara ganhou três copas e ele foi vender com o pé frio. Pelé, pé frio, pelo amor de Deus. Três copas, duas Libertadoras, duas Mundiais, sei quantos campeonatos, 1.200 gols, pé frio. A mídia vendeu o Pelé com o pé frio. O rei do futebol é pé frio. Isso é história, você lembra de jovem. O Pelé é vendido com o pé frio. Loucura, loucura. E essa questão de esses grandes jogadores são assim, humildade muito grande. O De Rossi também. Esse eu amo também. O Totti, ele era o capitão assim, como posso falar? O capitão técnico, sabe? O líder mesmo é o De Rossi. O líder, quem brigava no vestiário e tal, era o De Rossi. Ele até protegia, blindava o Totti também. O Totti, porque o Totti era o capitão que ia ali. Ele era narrado como capitão, né? É, capitano. Tem o gol dele contra a Lázio, que acho que é o empate. Acho que você estava nesse jogo. Que ele faz o gol meio de... Meio de vôlei. E o narrador, que aí tem os narradores clubistas, né? O narrador gritando, o cara é um absurdo. Ele não grita agora. Ele fala, capitano, capitano, capitano. O gol mais desesperado. Mas era um gol do Totti, que ele empata no finalzinho, um gol meio de vôlei. Ele tinha a música, tudo. E tem a história do Spalletti, lembra? Que ele fez os gols no finalzinho lá? Esse eu não lembro. O Spalletti estava... Spalletti hoje é o técnico da Itália. Isso, isso. O Spalletti é maluco, ele é maluco. Tirou o Napoli da fila, né? É, eu fui campeão com o Napoli. Ele é assim, aquele treinador, assim, ele vai chegar, ele não gosta de você, ele vai falar pra você, ó, não gosta de você. Na sua cara, na lata. Desse jeito, né? Acabou. Ele é o Sampaoli brasileiro. Ele é desse jeito. Sim. Só que como pessoa, cara, é difícil, cara, de lidar com ele. Não tem como, não tem como. Foi mais difícil? Ah, foi um dos mais difíceis. Mas ele, como treinador, ele é um fenômeno. Muito bom treinador. Muito bom. Foi um dos melhores treinadores que eu tive na minha carreira. E mesmo sem jogar com ele. Ele chegou pra mim. Então, antes de contar do Totti, eu vou contar a minha experiência com ele. Eu tava me recuperando de cirurgia. Pô, eu tirei um tumor do cérebro. Sim. Eu tava voltando. Eu lembro disso aí. Você não quebrou o dedinho do pé, né? Aí, ele chegou... Faz um ano, né? É. Fiquei quatro anos ali na Roma sem jogar. Ali, indo, voltando, indo, voltando. Aí, vai de empréstimo, volta. Aí, ele chegou pra mim. Ele falou assim... O que eu preciso fazer pra ter o melhor zagueiro da Itália de novo no meu time? Ele falou assim pra mim. Já fiquei, né? Mexeu no brilho. Eu falei... Pô, preciso jogar. Antes de 38, eu jogava 35. Agora, de 38, eu jogo duas. Sim. Aí, ele falou assim... Então, próximo jogo, tu joga. Aí, eu falei... Fechou. Só que eu preciso de sequência. Aí, eu falei... Não, eu vou te dar sequência. Ele falou. Aí, beleza. Fui pro jogo. Olhei na tabela lá, Verona. Falei... Pô, mamão com açúcar. Verona, lanterna. Agora. Ataque era de Zeco, Salah. Zeca é bom, hein? De Zeco, Salah e Jervinho. Eu falei... E o Tote no banco. Só que o Tote tava fora. Com o espalete, o Tote não jogou. É, verdade. Eles brigaram, né? E eu peguei e falei assim... Cara, monta o Verona. Pô, veio um ataque desse. E aí, na zaga, tava aí o Rudiger. Falei... Cara, vamos ganhar, né, cara? Tranquilo. O jogo pra começar, né? Sim. Aí, beleza. Só que, cara... Esse dia, os três estavam numa nhaca, meu irmão. É. O Zeco... Só pra vocês. E aí, toda hora, contra-ataque pro Verona. Contra-ataque. E eu, pô, sem jogar, sem ritmo, lento pra caramba. E tal. Ah, num lance lá, o cara deu o tapa no fundo. E uma das características minhas era dar o carrinho. Dei o carrinho pra um pênalti. Puta. O Verona foi, tava 1x0 pra gente e empatou com 70 minutos de jogo, 1x1. Hora que a gente vai sair com a bola, assim, levanta a plaquinha, número 5, sai o Castanho e tal. Essa sensação de subir a plaquinha com o seu número. Sensação horrível, porque zagueiro vai saindo do jogo. A mais depois de um lance crasso, né? É. E aí, é pior pra mim ainda, assim, que pior, né? Porque a torcida gostava muito de mim, tudo aquilo que eu passei. E eu tava esperando aquela vaia, né? E você tinha jogado bem antes também, né? E o estádio inteiro me aplaudiu. Sério? É legal pra caramba. É, legal, mas pra mim, tipo, pô, eu cheguei em casa, pô, eles têm pena de mim, eles têm dó de mim, não sei o quê. É, a cabeça pensa em tudo. É, a cabeça pirando, pirando. Mas assim, na minha cabeça, cara, eu vou ter uma sequência agora. Sim. O Spalete chegou no outro dia, ele me chamou na sala dele, aí ele é simplesmente assim, ele nem olha pra você. Ele olhou pra mim assim, eu coloquei e tal, e aí, Castanho, o que você jogou? Ah, joguei em mouse, pô, não precisa de ritmo, né? Aí ele pegou pra mim e falou, ele tava com o computador assim na mesa, aí ele virou o computador e falou assim, tinha o símbolo do Frozinone. Aí ele falou assim, ó, pra mim teu nível é esse aqui agora. Caramba, bicho. Desse jeito. Melhor jogador da Itália. Ele falou assim, aqui tu não joga mais, pra mim teu nível é esse aí. E eu nunca mais joguei com ele. E aí o... O Frozinone tava na segunda divisão nessa época. Tava subindo pra primeira, ia subir pra primeira, no outro ano ia jogar na primeira. E aí com o Totti foi a mesma coisa, ele chegou lá também, falou que o Totti não ia jogar com ele, e aí, só que aí o Totti tem uma estrela, assim, do tamanho. Da cidade. É, exatamente. Aí o Totti na reserva, aí a gente tava perdendo pro Torino de 1x0, tava na reserva também, porque depois fiquei só no banco ali. E aí o... 41 minutos do segundo tempo, o preparador viu e falou assim, Francesco, vai aquecer. Aí ele, daquele jeito dele, não vou. Aí todo mundo, não vai, 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 não sei o quê. Aí ele foi contrariado. 41 minutos de jogo, 1x0 pro Torino, dentro de casa. Aí ele vai lá pra aquecer e tal. Aí 44 minutos do segundo tempo, chamou ele. Nem aqueceu, só tava ali andando. Aí ele, reclamando, os caras, vai, vai, vai. Ele entrou no jogo. No lance que ele entra, tem uma falta, assim. O Pianetti bate a falta, ele faz o gol no carrinho. Ele entra no segundo pau, assim, faz o gol. 1x1. Cara, o estádio, assim... Vai abaixo. Vai abaixo. Ele vira o jogo? Aí passou 47 minutos de jogo. Eu não lembro se era o Salah quem foi que pegou uma bola, foi pra cima, pênalti. Cara, na hora que deu o pênalti, o estádio já veio abaixo. Porque na história da Roma, é sempre quem vai bater é ele. E aí eu olhava pra cara do Spalletti. O Spalletti torcendo contra, ele errou o pênalti. O Tote vai e faz o gol, cara. 2x1, ele vira o jogo. E foram dois jogos desse jeito. Foi contra o Torino, outro jogo, a mesma coisa. Ele entrava e virava. No fim, o Spalletti teve que engolir ele. E isso já perto dos 40 anos. Se fosse grandão assim, você acha que o Spalletti nem colocava? Não colocava. Só porque era ele mesmo. Ele colocou no finalzinho pra queimar, pra ver se ele ia brigar com ele. Tipo assim, falar alguma coisa. Tem muito isso, Casta? Tem, pô. De técnico que fala, pô, você não quer? Entra aí que você vai ver. É isso aí, por isso que ele não conseguiu dar bom na Itália, cara. Deve ter... Cara, ele é muito difícil de lidar. É muito difícil de lidar. Deve ser difícil de lidar com uma pessoa que tem uma personalidade forte. Porque você vê, o Napoli, ele pegou o Napoli, ele pegou um monte de garotada que ninguém conhecia lá. Sim. E aí tem que simplesmente... E ele é bom treinador. Sim. E ele é bom treinador. Só que aí o que acontece? Ele pega a molecada, dá três cabeçadas na parede. Os moleques vão e vão dar três cabeçadas na parede. É o Sampaoli. O Sampaoli é isso aí. Tipo, ele já chegou, ele tirou o Kulibali, mandou o Kulibali, vender o Kulibali. Trouxe o coreano lá, né? Então assim, ele foi fazendo e ele é um bom treinador. E tirou o Napoli da fila. Mas fica mais difícil o clima pra treinar no dia de apoio? Tem que treinar com esse cara aí, ele é difícil e tal. Óbvio, pra você ver, cara... Apesar de ser bom, é difícil lidar com... É uma loucura, ele deixava o Tote, cara. É que nem fazia o treino tático, 10 contra 10. Deixava o Tote fora, cara. A gente treinando ali, a gente olhava assim, tipo... Cara, esse cara não tá fazendo isso, não. Não é nem tipo pra poupar, porque é mais velho, não. Não, é pra queimar, não. Tipo assim, cara, foi muito loucura. O cara com o fabrico maior da história do clube é o sim. É, cara, tem que ser a convicção. E o De Rossi nesse meio tempo todo aí. Ah, o De Rossi ficava meio que na dele, né, cara? Porque ele era o capitão, né? Ele era o capitão, no caso, ali. Aí o treinador é inteligente, ele abraçou o De Rossi, né? Ele veio ali, nossa, tá um... Você é o cara. Porque o De Rossi sempre foi o futuro capitão, né? Sim. E outro, ele era o jogador da seleção ainda, né? Não, não, o De Rossi não era não, mas... Não tava mais na seleção? É agora, não lembro. Não, ele foi até, se eu não me engano... Ele jogou aqui no Brasil. Ele jogou aqui no Brasil, ele foi até da 18, que aí vai... Que o Mancini, acho que era o Mancini que era o técnico, vai colocar ele em campo e fala, não errei, eu tenho que botar o Mancini. Ah, é verdade, é verdade. Ele tava mesmo, então. Tem que botar o Ensino, a gente precisa ganhar o jogo. Verdade, verdade. Foi pra última Copa do Mundo dos 18. Que eles não foram, né? Foi que não foi, né? É, que eles não foram. Foi lá... Que era o jogo contra a Suécia. Foi lá em Milão esse jogo. É, o jogo contra a Suécia, tá 0x0, precisava fazer um gol. Muito bem lembrado, verdade. E ele ficava putasso, ele ficou putasso com o Mancini. Eu acho que era o Mancini, eu não me lembro, mas o técnico, mas ele falava... Bota o Ensino, precisa fazer gol. Acho que era o Ventura, eu acho. É, bota o Ensino, precisa fazer gol, precisa fazer gol. Isso eu ia botar eu. É, não, acho que não era o Mancini, não, porque ele não ia falar isso pro Mancini. Mas nessa época aí era... Ele tava bem na Roma ainda, tava seleção, titular. Jogava fácil. Quando é assim, os jogadores... Cavalo e bão. Que a gente vê aqui por fora, né? Lá tem esse negócio, tipo, vamos derrubar esse cara aí. Cara, não tem essa conversa. Vamos derrubar esse cara. Não, não, não tem essa conversa. E comer uma pasta. Eu nunca presenciei alguém falando assim, vamos derrubar esse treinador aí. Nunca presenciei isso. Nem nas entrelinhas, assim? Não, mas o ambiente vai ficando pesado. Mas tem no Brasil, mesmo que você não tenha vivido. Você sabe de saber de jogar isso, não? Não tem, assim, vamos derrubar esse treinador. Acho que é o ambiente que vai ficando ruim. Vai ficando tão pesado. Você viu até uma entrevista do Edilson, foi o Edilson, acho que falando do Rogério Senna no Cruzeiro. Vi, vi, vi. É mais ou menos aquilo ali, chama pra conversar. O cara mesmo vai se queimando. Quantos gols você fez? É, pô, 16 no Mineiro. É tudo no Mineiro. Exatamente, é meio... É o Viralberto esse ano. Meio que você fala, pô... Tudo no estadual. O cara já tá... É meio assim... Porque, cara, é difícil, cara. Você compra uma briga com um cara que se dá bem com todo mundo. É, cara, eu vejo hoje. O futebol hoje é cada vez mais, tá mais profissionalizado. É difícil, vamos juntar uma galera pra derrubar o treinador. Cara, você tem que fazer o quê? Tem que perder jogo. Como é que você vai perder jogo, cara? Não, você não vai, né? Eu acho que é mais o clima que vai ficando pesado. Mas fica de puta, vou sair de casa pra treinar hoje com aquele... Não, isso tem. Tem babaca, tem, né? Isso tem, claro que tem. É, igual trabalhando com o chefe. Tá falando da experiência dele com os paletes. Sim, igual trabalhando com o chefe, merda. É isso aí. Não, tem que lá ficar oito horas lá com esse cara enchendo meu salto. O cara vem num dia pra você falar, eu quero o melhor da Itália de novo. Um jogo depois você não presta pra jogar aqui, pô. É isso aí. Isso mexe com o brilho de qualquer um, cara. Não, mexe, pô. Não, e você se sente um nada, né? Você se sente um nada. Não, a minha cabeça naquele momento ali pirou, pô. E eu voltando, pô, tudo que eu passei doente, volta e tal, e não sei o quê. Joga pouco, cara. E tem que voltar e não sei o quê lá. E aí toda hora o diretor me chama na sala. Quando eu vou ter o Castanho de volta? E eu, pô, como eu vou ter o Castanho de volta? E eu não conseguia mais. Então você passa a você mesmo acreditar que você não pode voltar a ter o alto nível? É, assim, naquele momento, até quando eu volto pro Vasco, eu tinha isso na minha cabeça. Tanto que teve uma conversa com a psicóloga lá no Vasco que, assim, foi fundamental pra mim. Porque eu tinha na minha cabeça, assim, enquanto eu não voltar a ser o Castanho de antes, eu não vou, sabe, eu não vou sossegar. Minha cabeça vai, eu quero ser aquele cara de antes. Você precisa fazer isso por você. Só que aí eu cheguei lá no Vasco e ela falou assim pra mim, qual que é o teu objetivo da tua carreira ainda? Falei pra ela assim, eu falei, Maíra, o meu objetivo é voltar a ser o Castanho de antes, nem que seja por um jogo. Sim. Eu saí do jogo e falei assim, caramba, o Castanho voltou. Aí ela falou assim pra mim, e se aquele Castanho nunca mais voltar? Aí eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Ela falou assim, porque em vez de ficar, ah, o Castanho, o Castanho de antes, vamos assim, aquele Castanho acabou. E agora você pensar no Castanho que é hoje, você dá o melhor do jeito que você é. Você é a melhor versão de hoje, né? Isso. E aí eu falei assim, cara, tem razão. A partir daquele momento eu esqueci isso. Eu falei, cara, aquele Castanho lá é uma boa memória, ficou. Eu não vou mais conseguir fazer aquilo mesmo, porque o meu corpo não ia, cara. A minha visão periférica não era a mesma. Equilíbrio, coordenação, assim, perdi muita coisa. Então assim, eu não era mais aquele cara. E isso foi uma das coisas que fez eu pirpocava voltar pro Corinthians também. Mas até a idade vai passando, né, Castanho? Também, exatamente. Exato, não só pelo problema que você tem, mas tem a idade. A idade, pô, hoje em dia nós sentimos dor nas costas por nada. Mas nem um jogador. Exatamente. E aí foi que... Eu torci o joelho dormindo, velho. Só que o joelho tá dormindo. Meu joelho tá doendo. Eu falei, pô, o Lucas se identificou com isso aí, eu acho. Certeza que foi na hora que ele foi buscar o iFood, que ele torceu esse joelho aí. Nada, velho. Dormi com a perna um pouco pra fora da cama, o joelho torceu, velho. Eu tava até vendo lá na foto que a gente postou lá, a galera criticando o Pepe, que ele tá emagrecendo, que ele tá atraindo os gordos. Não, eu tô não, eu tô a mesma merda. Ah, eu engordei. Eu tô de camisa preta. Eu engordei. Aí tá toda parada de ansiedade, uma porrada de coisa.